Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Nós estamos aqui em Salgueiro, nas margens do açude, onde também tem ali uma decoração de São João. Olha como está bonito o finalzinho de tarde aqui no açude, ali a antiga cadeia, a antiga cadeia que funciona como museu. Então esse é Salgueiro, o açude velho de Salgueiro, Pernambuco. Tchau gente, TV Vaqueira, o sertão, se liga que muita gente se movimentando, uma movimentação já finalzinho de tarde na cidade de Salgueiro, margens do açude. Até mais gente!